A orquestra Opus apresenta um concerto com grandes sucessos de Michael Jackson. A apresentação marca o aniversário do rei do pop no mês em que ele completaria 65 anos de vida. Olá, ouvintes. Aqui é o maestro Leonardo Cunha, da Orquestra Opus. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre o nosso espetáculo dessa sexta-feira em homenagem ao Michael Jackson, o rei do pop. A nossa ideia de fazer esse espetáculo se deve ao fato do Michael Jackson ter revolucionado a música pop. Não é à toa que ele levou esse título do rei do pop, porque era um artista que realmente modificou a forma como a música era apresentada. O espetáculo não era só musical, ele fazia dança e tudo mais. E ele teve uma parceria muito forte com o Quincy Jones, que é um dos maiores arranjadores, que acho que mudou muito a forma do Michael Jackson também ser visto no mundo afora, com as suas produções incríveis musicais. Então a gente tinha muitos elementos que dava para a gente elaborar com a orquestra. Muitas coisas, muitas melodias paralelas que acontecem nos discos. E às vezes a gente não fica tão atento, a menos que a gente vá realmente aprofundando como foi esse trabalho que a gente fez, de entrar mesmo na obra do Michael com o Quincy Jones, para poder extrair toda essa riqueza que a música dele oferecia. Então no espetáculo a gente pode contar e ouvir... E tantos outros sucessos, a gente fica às vezes limitado ao tempo, porque são tantas canções tão importantes, né? Da história da música do Michael Jackson, que a gente escolheu algumas, mas é um repertório que a gente vai fazer só instrumental. Então as melodias vão estar passeando dentro da orquestra, de um instrumento para o outro, né? Muitos diálogos musicais. Mas é um espetáculo que realmente enche o peito e mexe um pouco com a nostalgia das pessoas, né? Porque muita gente já viveu momentos incríveis embalados pelas músicas do Michael Jackson. Então é isso, nesta sexta-feira, dia 4, esperamos todo mundo lá no Teatro do Minas Tênis Clube. E será uma honra poder dividir com vocês essa energia desse show. Um grande abraço a todos e até lá. Orquestra Opus em concerto com sucessos de Michael Jackson. No Minas Tênis Clube, às 8 horas da noite, Rua da Bahia, 2244. Aqui em Belo Horizonte, ingressos R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia, a venda. Na bilheteria do teatro e também no site Eventim. Então programe-se e divirta-se!